Vamos passar adiante agora para quem agora para o... Ah, na ordem alfabética é o Robson. Vamos lá, Robson, porque você é Alexandre. Alexandre vem antes de Almeida. Então, vamos lá. O Robson foi o primeiro a mandar o script, tá? Vamos ver o script dele funcionando primeiro, para entender o código a partir daí, né? Vamos ver primeiro o sources dele, como é que está. Vamos ver como é que ele colocou no sources, olha. Ele identificou da seguinte forma, uma cerquilha, o nome do canal, e em seguida ele já colocou o endereço completo. Não colocou apenas um ID, tá? Isso aqui é meia trapaça, viu, Robson? É meia só, porque é uma boa ideia também, a primeira vez que eu fiz, eu fiz desse jeito. É, eu queria ir para o Brasil lá o que você tinha mandado, né? Eu achei que esse era o formato que deveria ser o sources, né? É, no geral é, mas aí seria montando aqui e tal, mas é uma abordagem válida, não vejo nada de errado nisso. Só é muito longo, né? Eu acho, para uma coisa que repete toda essa primeira parte. Mesmo que você o fizesse desse jeito, esse aqui podia ficar lá no script, né? E o restante é o que você, o que importa ter nesse, nesse arquivo. Fala, Cretil. É porque, desta forma, se por acaso o YouTube mudar, não é? Isso. O jeitão... Tem que mudar todos, né? Aí já fica ruim. Mas, ao mesmo tempo, por isso que depende de circunstância que for. Ao mesmo tempo, se quiser fazer o script para ser capaz também de baixar vídeos de outro provedor que não o YouTube, aí essa abordagem, ou porque teria uma variável indicando que é do YouTube, ou porque o endereço está completo. Então, isso, e o Almeida, inclusive, ele usou outro provedor, né? Outra plataforma, né? O InVideos, que já tem toda uma outra forma de trabalhar com esses mesmos dados, né? Mas, enfim, é válida, funciona, só não faria mesmo dessa forma, né? Às vezes o usuário, também, assim, um coculego, ele não sabe o que é o ID do canal, ele vai lá, vai copiar o URL todo e vai colocar no arquivo de services. Eu acho difícil, né? Porque está escrito Channel ID igual... Eu acho bem fácil achar essa informação, porque está escrito aqui o que é, né? Channel ID. Mas, enfim, vai que o YouTube muda, né? Como o Kretil falou, ele aparece CID em vez de Channel ID, já fica complicado, né? Mas, beleza, está ótimo isso aqui. Funciona. Então, vamos fazer agora o quê? Um VI... Qual é o nome mesmo? Esqueci, é... Y3MNU. Você não disse que ia rodar primeiro para ver funcionar? Ah, é verdade, eu não fiz, né? Obrigado, Kretil. Olha aqui como funciona o dele, ó. Ele cria um menu com uma decoraçãozinha e tal, seleciona o canal. Aí, ele só tem dois lá, como vocês viram, né? Curso GNU e o DevXP. Aqui, ele criou, ele montou o menu, tá? Ele fez o menu dinâmico, que vai aumentando de acordo com a quantidade de elementos, de canais que tem lá no arquivo dele, né? E esse menu dinâmico é uma criação dele. Não existe nada pronto no Bash que faça isso dessa forma, tá? Então, para diferenciar do menu que o Altair usou, que é o menu Select, que é uma ferramenta do Bash para fazer menus, tá certo? Aqui, ele tem a liberdade, por exemplo, de usar a tecla Q para sair. Lá no menu Select, o número que você vai utilizar para a opção de sair vai depender de quantos elementos tenham. A não ser que você faça como eu. Já que você tem que passar uma lista de palavras, né? No caso, o título, os nomes dos canais, né? E vai incluir uma opção de sair, eu já colocaria na lista de palavras o sair como primeiro. Assim, o sair seria sempre o número 1, né? Toda vez que você tecla 1, você sai. Então, você padroniza a navegação por vários menus e submenus, né? É uma forma de brincar com isso também. Quando a quantidade não importa, porque é um menu só, enfim, aí você vê lá, a última opção é sair. Mas é chato quando passa de 9, por exemplo. Aí você tem que digitar 10 para sair, 11, 23 para sair. Aí é bem complicado, é bem chatinho. Mas fazendo o dinâmico assim, ele tem a liberdade de colocar outras opções. Eu acho que o Zé Almeida também adotou essa abordagem, tá? Porque ele colocou opções até que eu não pedi. É, esnobando, viu, Zé Almeida? Você está esnobando. Vamos lá, ó. Vou sair primeiro para ver se deu certo, ó. Até mais. Olha, mensagem simpática. Vamos pegar aqui, vamos entrar agora no curso GNU novamente, né? Você só colocou o curso GNU e o DebtXP. Tudo por causa daquelas bolinhas, né? É, vai no DebtXP. Olha ali, ó. As bolinhas funcionaram, tá vendo? Uma coisa que eu gostaria de ver, cara, é a limpeza aqui. Entrou no submenu, é para selecionar esses 5 vídeos. A gente não precisa mais ver isso. Um clear aqui teria sido legal, tá? Sim. Seria legal por causa da experiência mesmo, né? Do usuário. Ele vê que mudou ali alguma coisa e tal. Que, aliás, seria difícil não ver, né? Com essas bolotas aqui que o Cretinho coloca no título dele. Vamos ver a única que está verde aí? Ó, tem uma opção. Antes disso, ó. Tem uma opção M agora. De voltar ao menu anterior. Vamos ver se funciona isso. M. Ó, voltou. E olha como é que está ficando sujo aqui, né? Cada vez que a gente vai e volta, fica mais poluído. Aí eu vou agora para o Debs XP, o 2. Baixou lá minhas últimas. Ó, a live de segunda, 72. Por que será que não pegou o traço aqui? Será que era um travessão? Não tem nem bolinha. É, esse negócio de botar bolinha, né? Isso aí, eu sou muito atrasado, Cretinho. Mas, ó, eu acho que aqui tinha um travessão. E ele não capturou o travessão. Interessante. Mas, enfim, ó, está aqui, live de segunda, sexta shell, número 4, avaliando as soluções do problema do Igor, né? Enfim, vou voltar aqui novamente, porque eu quero ver a bolinha verde lá do curso Gnu, em funcionamento, que foi o segundo laboratório de amiguinhos. Aliás, que coisa legal esse laboratório 2. Muito legal. 5. É histórico esse daí, viu, Cretinho? Opa! Saiu do programa! Nossa! Ah! Olá, tudo bem? Olha aí! Eu sou o Cretinho. E essa é mais uma aula aqui, um laboratório aqui, no curso de Gnu Linux, com o Devan, do professor Cretinho. Muito bem, ó, e aí, tá vendo? Se você acha que está reproduzindo e a gente está ouvindo, não está não, viu? Não, não, na gravação vai aparecer porque eu estou gravando desktop, né? Mas você provavelmente não está escutando nada. Mas, enfim, olha só, saiu do programa, como foi pedido, legal, e por último, enquanto saía, já estava executando lá, já estava carregando no MPV o vídeo. Bem legal, ficou bem legal mesmo. É isso que eu estava querendo. Legal. Eu tirei por causa dos direitos autorais, é isso mesmo, Zé. Não foi pelo áudio. Eu não vou levar a strike do YouTube porque você vai para o Odyssey primeiro, então não tem problema. Oi, eu sou o Cretinho e esse é mais uma aula. Olha só, vai pegar os meus, ele vai fazer o claim lá da, como é que é o nome daquele negócio? Content ID. Toda a monetização desse vídeo vai para o Cretinho. Legal, agora vamos ver o script mesmo. Ele tem uma outra função, Glau, que é passando um outro ID para pular para a segunda fase ali, né? É, então, por exemplo, Deb XP, não encontrou. É, não, ali... Ah, desculpe, foi eu que tirei aqui para editar e não coloquei de volta. Legal, ó. Salvar canal na lista de favoritos, voltar ao menu principal. Então, ali, eu entendi que aquele primeiro parâmetro deveria ser ou o link do canal ou o link do RSS, do XML, né? Ah, tá, e não o que eu pedi, que era o nome do canal. Exato, não o que você pediu, não, do canal. Tá certo. É, seria o terceiro canal que não está na favorita. Eu vi isso lá no código. Eu vi isso lá no código. Mas, opa, aqui a gente tem que limpar esse negócio aqui para não dar excesso. O Blau, ele aí reconstrói o SERS, é isso? Ele vai salvando, vai reconstruir o SERS, exato. É, mas ele está esperando receber uma URL, né? O problema é que ele está esperando receber uma URL. O que eu digitei foi devxp, pensando que ele fosse acessar o meu canal. Ah, eu vou bagunçar o script dele, ó. Salvar na lista de favoritos. Salvou. É, já bagunçou. Aí eu vou dar o quê? Aí vamos pegar o cat do SERS. Veja que ele criou uma cerquilha vazia e o ID do canal, aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um ctrl... Deixa eu... Ctrl L não, eu vou aqui dar um... Vou subir mesmo. Tá vendo, ó. No ID do canal ficou o que eu digitei, tá vendo? Devxp. É muito mais difícil, Robson, você pensar que alguém vai colar um ID do canal ou URL completa, entendeu? Do que simplesmente tentar e dar um nome para o canal e aí depois, no segundo momento, informar o ID. Entendeu? É, eu entendi. É que eu entendi que com essa passagem de parâmetro, a pessoa está buscando um canal que não está na lista de favoritos dele, entendeu? Entendi, mas aí já é um outro problema, né? Você teria que fazer uma busca no YouTube que envolve o uso de uma API do Google para isso, que até onde eu sei não tem como a gente fazer por um simples URL ou Wget. tem que usar, tem que criar um aplicativo para ter permissão de fazer isso, porque depende de uma série de coisas, né? Eu imagino. Mas o fato é que o propósito era você ir para o segundo menu, que é o quê? Exibir os vídeos do canal que você escolheu. Do canal que você escolheu. Não criar um novo a partir daí. Deixa eu limpar agora, agora eu posso? Vocês vão deixar? Vamos lá. Oh, caramba, eu fiz de novo, eu não posso não. É, viagem. Deixa eu... Eu não coloquei isso ainda no... Aliás, não tem VRC aqui. 7, não. Ô, Brau. Oi. Eu vou dar uma saídinha, daqui a pouco eu volto. Tá joia, obrigado. Obrigado aí. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero que você explique para a gente, para começar, é o que você coloca sempre no começo dos seus scripts. Conta para a gente o que é isso. Tem lá no desafio anterior, tem até no desafio do Igor também, você colocou isso. Explica para a gente como é que isso aqui funciona. Então, a primeira linha ali, eu sempre pego o caminho completo do script, ou por esse comando redlink, menos f, ou guache, source, o índice zero, porque você não precisa estar dentro do diretório para poder chamar o script. Você pode chamar o script de qualquer diretório que você tiver. Isso. Então, com isso, eu tenho o caminho absoluto do meu script. E aí, a partir daí, como o arquivo source tem que estar no mesmo nível do diretório ali do script, aí eu já passo para a segunda linha, que é o AlquiPath, que aí eu faço uma expansão ali, isso, essa expansão do caminho de trás para frente, pegando o diretório em que o script está. Ok. E a partir daí, eu faço referência aos meus arquivos. Não, tudo bem, você criou uma variável que contém o caminho completo, que tem apenas o diretório do arquivo, né? É isso aí. Funciona. Por que que eu não pego com o porcento zero, né? Eu vejo muita gente... O cifrão zero, exato. Eu vejo muita gente usando, né? É que, às vezes, o meu script, ele pode ser apenas uma biblioteca, que eu posso chamar ela como source. Entendi. E aí, já não vai funcionar isso daí, entendeu? Ah, legal, bem pensado. Quer dizer, não vai ter efeito, funcionar vai, isso não vai ter efeito, né? É. Ele já vai servir para todas essas... Finalidades. Essas abordagens, é, exato. Tá certo, bem legal. Então, aí, mais uma que a gente está aprendendo aí com o Robson, né? Porque isso aqui está na cara, ele está pegando um caminho do script, com o nome do script, e o caminho mesmo, apenas, sem o nome do script, tá? Mas, o uso disso que é interessante, ele já está prevendo, então, a possibilidade do script ser chamado, ser executado de várias formas, inclusive, como um source. Source, para quem não lembra, é aquele comando interno do shell, que carrega o conteúdo de qualquer arquivo em uma outra seção do shell. Por isso que a gente faz o source do bash-rc, por exemplo, para atualizar as modificações, para incluir as modificações que a gente acabou de fazer ali no bash-rc, um prompt, alguma coisa assim, né? E aí, passa a valer para aquela seção que está em execução no terminal, sem a gente precisar desligar o terminal e ligar novamente. A seção inteira vai executar novamente o script que está no bash-rc. Lembrando que bash-rc não é um arquivo de configurações, é um script, tá joia? Muito bem, vamos lá, vamos em frente. App Debug 1, isso aqui foi só para os seus testes, eu não vou pular. E olha aqui o que eu falei, o Altair já voltou, eu não sei se ele já voltou, mas ele vai assistir de novo. Então, repara, as informações importantes, que são as constantes, aquelas coisas que não vão variar, mas que estão em variáveis, a gente define logo de cara, na primeira parte do script, entendeu? A gente não mistura rotinas com variáveis, com funções, né? A gente organiza o script dessa forma, a menos que uma variável precise ser definida lá embaixo, já na seção principal, que a gente chama de main do script, né? Aí tudo bem, é uma questão de sequência, de fluxo, de transformação dos dados, né? Ou do surgimento, da disponibilidade dos dados, às vezes, mas, de uma forma geral, o que está aqui pode ser, inclusive, modificado, o que o Cretil falou, ó, base, feed, XML, você já tinha isso daqui, inclusive, né? O endereço, a parte inicial para executar um vídeo já está aqui também, já está definidinho. Se mudar, se for outro local, se for outra plataforma, fica fácil mudar aqui. Então, olha, está logo no começo do script, não está no meio dessa confusão toda que vem depois, tá? Que, aliás, é bem grande, né? Você colocou tudo, absolutamente tudo, em funções, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Isso aqui você está usando para definir largura lá do terminal, para efeito da decoração que você fez, né? Tudo bem. Agora, por que você fez um declare menos g dessas variáveis, sendo que o declare, ele é um comando interno do shell que serve para a gente definir que uma determinada variável existe, tá? Sim. Quando a gente faz isso no escopo global, como a gente faz isso no escopo global, ela já é global. Todas as variáveis no shell são globais em princípio. Só não vão ser globais se você tiver definido isso dentro de funções como local. Fora de funções, essa opção menos g que define que a variável é global, não tem efeito, ela só tem efeito dentro de funções, porque o declare, ele vai funcionar dentro de funções da mesma forma que a palavra reservada local. Inclusive, a palavra reservada local pode receber as opções do declare, né? Interessante isso. Mas, enfim, por que que você, o que levou você a essa decisão aqui? É só para eu não inverter, porque eu comecei a fazer as funções e aí eu vi que eu estava usando o mesmo nome de variáveis que são globais dentro das funções, entendeu? Então, eu deixei ali em cima, só para eu não inverter com outras variáveis, né? Para eu usar outras variáveis, com outros nomes. Então, eu vou te dar uma dica aqui, você pode aceitar ou não, né? Porque aqui a gente só faz o papel de dar dica. Não usa coisas que não fazem sentido, onde elas não são realmente para fazer sentido. Então, por exemplo, isso é inexistente. Isso é ignorado pelo Shell. Então, você pode fazer o declare. Nada impede, não precisa. Se você tivesse escrito aqui, por exemplo, YT canais, deixa eu dar um insert aqui, ó. Eu já tinha dado o insert, acho que eu estava no visual. Ó, igual, só isso, né? Na linha. Você já teria feito a mesma coisa, o mesmo efeito que o declare ali, ó. Tá? Deixa eu desfazer. Tá. Entendeu? Não faz a menor diferença. O que você quer, você resolve do jeito certo, que é o que a gente tem falado nos dois últimos desafios. Se você está criando variável dentro de uma função e quer ter certeza que é a local, a precedência é da local. Então, você cria já aqui como local, como você fez aqui embaixo. Aí, tanto faz se vai ter variável com o mesmo nome no escopo global, porque a variável dentro da função, que é definida como local, tem precedência na hora de expandir. Entendeu? Sim, sim. Então, é melhor você trabalhar de uma forma preditiva, de uma forma já estruturada, bonitinha, do que você usar o que é isso aqui. É o G, neste caso, é G de gambiarra. Nós temos o parâmetro gambiarra, tá? E eu não estou falando como uma crítica ao que você fez, porque eu acho que você faz um ótimo trabalho e tem uma série de preocupações que muita gente não tem. Mas, vamos colocar isso aqui, ó. Declaração, que primeiro a palavra aqui é horrível, porque você não declara, mas definição de variáveis em escopo global é sempre global. E pelo próprio manual, pelo help, está dizendo que o menos G, ele é ignorado se for fora de função. Então, você diante desse mesmo problema do Robson, o que você faz? Não, eu não vou usar isso, eu prefiro trabalhar da forma correta lá. E isso aqui seria, para mim, para essa finalidade, nada mais do que uma gambiarra, entendeu? Algo que só tem efeito para mim, que criei o código. Outra pessoa que vai ler, não vai entender nada, entendeu? Ainda mais porque, eu garanto para você, que muita gente que vai ter acesso a esses códigos que a gente faz, não sabe a metade, às vezes, do que a gente sabe. Ela sabe o essencial. E vai ver isso daqui, vai achar que isso aqui tem algum valor. Vai pressupor que isso tem algum valor, alguma validade. Eu não sou fã... Não, eu realmente não entendo. Se comentar essa linha, o escrito vai funcionar normalmente. Vai continuar funcionando, até porque variáveis não precisam ser declaradas. Correto. Entendeu? Então, isso aqui é totalmente desnecessário e confunde qualquer outra pessoa que venha ler. Se for uma pessoa que não sabe de antemão, como eu, que o menos G, ele é ignorado fora de funções, ela perderia um tempão para entender ou desistiria de entender. Ah, vou pular isso que eu não entendi mesmo o que está fazendo, vou para o próximo. Entendeu? Então, a gente tem que pensar também nisso. Eu não gosto de legibilidade, no sentido de, ah, tem que ter tantas tabulações. Legibilidade, para mim, é isso. O código tem que expressar a forma da linguagem, o jeito de ser da linguagem. Entendeu? E tudo tem que ter propósito no código. Código sem propósito é descartável. Agora, de novo, parabéns mais uma vez pelos seus SEDES, que são, assim, uma aula de SEDES. Não vamos passar função por função, mas eu quero que você diga, no geral, o que cada uma dessas funções faz. Especificamente essa primeira, que tem uma novidade para muita gente, que é o readarray-t, que é igual ao mapfile, né? Mapfile, isso. O readarray é um alias para o mapfile. Ou vice-versa, eu nunca me lembro qual que é o original. Mas, diga aí, o que essa função faz é pegar o... A gente já sabe, está lendo o arquivo sources, tá? Eu vou só adiantar essa parte. E isso está sendo feito... O conteúdo desse camarada aqui está sendo passado por um SED, né? Sendo trabalhado por um SED, e está indo para transformar em uma array chamada yt underline canais. Só isso, o geral. Agora é com você. Exato. O que essa função está fazendo, assim, ela está seguindo o quadrão do arquivo sources, que é toda a linha que começar com a cerquilha. Então, eu adotei o quadrão. Cerquilha, o título do canal, e a linha de baixo é o link do canal. Então, o arquivo sources segue esse quadrão. E esse SED, ele está fazendo... Ele vai buscar as linhas que começam com cerquilha e vão unir com a linha de baixo desta, que seria o título e link, né? Então, ele une na mesma linha o título e o link separados por um pipe, um carácter pipe. Então, dentro de xlontendline canais, eu vou ter... Cada índice do array, eu vou ter o título do canal, pipe, e o link desse canal. Você está mudo, Blau, ou não? Oi? Opa, eu estou mudo. Eu estou aqui perguntando para você. Explica para a gente o N aqui, maiúsculo, que é a primeira instrução da linha do SED. O SED, ele faz exatamente isso, assim. Ele busca a linha que começa com cerquilha, que está entre o garras, né? Isso. Esse quadrão. E aí, o que ele faz? Esse N, ele vai juntar no buffer do SED, Esse quadrão que ele encontrou, e aí, ele vai pegar a próxima linha, digamos assim. Resumidamente falando, ele vai juntar aquela linha do quadrão, mais a próxima. E aí, com isso em buffer, no SED, eu vou retirar o barra N, e vou trocar ele por um carácter pipe. Isso que faz ele juntar as duas linhas. E essa outra aqui é para? Essa segunda parte é só para eliminar as linhas que começam e terminam, e só tem espaços em branco ou não, ou são linhas em branco, né? Barra S, só para o pessoal saber, barra S é um carácter de controle. Tem o barra N que é quebra de linha, o barra S são espaços. Correto. Tá, então, ele está procurando por espaços, linhas que começam com espaço, seguido do espaço em qualquer quantidade, né? Ou linhas vazias, nesse caso aqui, né? Porque você está pegando espaço e fim de linha. Então, é uma linha que só tem espaços. E está removendo, né? Delete. D de Delete. Então, está legal. Você está trabalhando toda a linha com dois comandos do SED. Em um só, né? Isso é legal. O pessoal entende que o SED também é, de uma certa forma, uma linguagem de processamento de texto. Então, tudo que está aqui entre essa aspa simples e essa última é um programa, como o AWK. O AWK segue mesmo o princípio de funcionamento, só que tem umas coisas muito mais legíveis, né? Do que o SED. O SED se baseia em muitos comandos que são apenas letras. Isso, às vezes, atrapalha um pouco o entendimento. Isso é um comando, isso é um comando. É uma instrução, né? Isso é uma instrução. E assim vai. Já o AWK, ele tem de diferente de ser um pouco mais verboso, né? Um pouco mais semântico, né? Para a gente, fica muito mais fácil. Mas faz exatamente a mesma coisa na mesma velocidade. Tá? Então, é uma questão de preferência. E está bonito isso. SED, vai no curso Shell Gnu, vai ter uma aula só sobre SED. E é daquelas aulas com algumas horas de duração em vídeos. Em vários vídeos. Perfeito. Como o do AWK, também vai entrar nesse curso revendo tudo aquilo que a gente viu no curso de AWK, de programação AWK, mas disposto ali já para se encaixar na linha do comando. Não mais com aquela coisa, não, vamos fazer programação mesmo de AWK. Isso aí vai ficar lá para o curso de programação. Mas, enfim, essa é a ideia, tá? Muito legal. Aqui vai gerar uma série de linhas e cada uma delas vai ser um elemento do vetor YT canais. Muito bom. E aí já é uma string só. Cadê o Altair? Não voltou, mas ele vai ler. É uma string só. Onde a primeira parte da string deve ter o nome do canal, barra e aquela URL que ele já deixou lá no arquivo sources. Isso que ele está fazendo. Muito legal. Muito inteligente isso. Só isso aqui já valeu essa análise, entendeu? Muito legal mesmo o seu uso do SED. Tá, aí vai pegar o vídeo. Aqui você optou pelo grepe para fazer a leitura do XML, né? Isso. Esse primeiro grepe... Só que você está criando um arquivo também? Não, o canal URL é o link que é passado para essa função. Ah, tá, 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 tá. Então, aqui não é a saída. A saída já está aqui com o traço. Desculpa. Exato. Isso aqui é o URL que está sendo lida mesmo. É, porque você... O primeiro menu, ele exige os canais, né? Então, de acordo com o canal escolhido, aí eu vou chamar GetXVideos passando ao URL do canal escolhido. Ah, jóia, é isso mesmo. Aí você vai armazenar isso no URL, aí você vai pegar aqui CanalTitle, legal, CanalTitle... Aí você está usando uma expansão daquelas que a gente fala de valor padrão, né? Se ela não estiver definida, o valor padrão vai ser um grep dessa variável XML, também passada como se fosse arquivo, aqui por uma hereString, né? Para o comando grep. Bem legal. Agora, se já estiver definida, é o próprio CanalTitle, o valor que estiver em CanalTitle. Muito bom. É, porque a ideia de CanalTitle seria... Talvez ele já estiver no arquivo Sources, definido, porque, por exemplo, o título do canal do Cretil, não é canal GNU, por exemplo, ou curso GNU, né? É Paulo Cretil. Então, se eu não tivesse definido lá no arquivo Sources um título lá com cerquilha, curso GNU, ele definiria para mim como o nome do canal que vem no XML. Entendi. Essa é a ideia do CanalTitle ser definido ou não, né? Legal, bacana isso. Agora, só um detalhe, é que... Quem usa o NewsBolt, por exemplo, já tem o hábito de ele mesmo chegar e dar o nome que ele quer dar que seja exibido no NewsBolt como o nome daquele canal, daquele site, enfim, de quem você acompanha o feed. O NewsBolt também não pega o nome oficial, até pega também o nome oficial, mas no arquivo de configuração é você que define o que será exibido, entendeu? Na hora de abrir o RSS e tal, aí pode pegar o nome oficial que vem no XML, mas na definição, para você ver, acompanhar no primeiro menu, também é o nome que você mesmo define. Não existe essa preocupação. Mas é bem pensado, bem legal, vamos pensar em implementar isso em algum momento, até no meu lá, eu já gostei da ideia. O meu, eu tenho um bem mais simples que isso, sem tratamento, porque o desafio foi eu que fiz, eu posso colocar as regras que eu quiser, mas o meu eu faço do meu jeito. Aí de novo, o Read Array, para criar um vetor YT Vídeos, de novo, com uma substituição de processos, usando o Grap, SED e o RED para pegar o limite. Gostei de você ter colocado aqui limite de recentes, porque eu coloquei como que eu queria 5, mas você no seu dia a dia pode querer 10, o limite é 15, porque é o máximo que vem no XML, então eu até colocaria aqui um testezinho, para não passar desse número máximo, mas de qualquer forma, a definição numa variável, é isso que eu falo, isso daqui, o tipo de coisa que você não coloca hardcoded, você não escreve esse valor, você deixa isso numa variável, em algum lugar, num arquivo de configuração, e usa a variável. O que vai que você quer mudar no futuro? Você tem que catar todas as locais onde você escreveu o N, o menos N5 em algum outro ponto, sei lá, é importante ver isso. Menu selecionar canal, aí já é menu, só para o pessoal ver aqui também, uma coisa interessante que você usou, isso aliás é o último vídeo, foi o último vídeo que eu coloquei no curso Shell GNU, agora no começo da semana, eu acho, ou no fim da semana passada, que é justamente falando do separador, do IFS. o IFS ele atua sobre expansões, e sobre a forma como o read vai tratar uma string que ele receba pela entrada padrão, ou lendo de um arquivo, então nesse caso aqui, ele está recebendo da entrada padrão, o conteúdo da variável canal, não importa o que seja, mas deve ser aquela string que tem a barrinha, no começo é o nome, barra e a URL, e já vai tratar essa barra, veja, como o separador de campos, e aí com o uso desses, com esses dois campos separados, ele pode pegar o primeiro campo e armazenar em título, em title, e o segundo campo armazenar em URL, e repare que entre o IFS igual a atribuição de um novo valor ao IFS, e o read não tem ponto e vírgula, por que que não tem ponto e vírgula? Porque isso está sendo passado, esse valor está sendo passado, como um valor de ambiente de execução do comando, tá, então só vai afetar o read, essa alteração de IFS sendo feita desta forma, passada direto aqui, para o ambiente de execução do read, não afeta o IFS global, então não há por que você salvar o valor anterior para o IFS, restaurar o valor de IFS depois, tá, isso aqui só afeta essa linha de comando, e muito interessante, bem legal a forma que você usou, porque é para isso que serve o IFS mesmo, então, para quem estava na dúvida, como é que eu posso atribuir dois valores numa mesma linha, ainda mais valores que tem caracteres mais absurdos, espaços e tudo mais, como é que eu posso atribuir esses dois valores a duas variáveis ao mesmo tempo? Aqui, é esse o jeito, tá, é um dos jeitos mais simples de fazer isso, aí você imprime tudo, para formar lá o seu menu, porque a gente está criando aqui um menu de selecionar canal, né, e por aí vai, HR é para criar aquelas suas linhas, a sua mensagem, e tudo mais, isso não importa agora, menu selecionar vídeo, aí já é a segunda etapa, você selecionou um canal, então você vai ter a seleção do vídeo, tá, e é basicamente a mesma coisa, as mesmas decisões, só que voltada a criação do vídeo, tem outras opções, lembra aqui, voltar ao menu anterior, está tudo aqui, isso é muito interessante, aqui o HR, que gera aquela linha, usando o mesmo truque que a gente viu, né, inclusive na semana passada, cadê? printfvborda, não precisa nem ter visto, mas sabia que ele estava aqui, ó, menos vborda, e faz a substituição depois, de acordo com o comprimento e tal, bem legal, e no final, substitui os espaços gerados aqui na variável, né, substitui os espaços pelo traço, para gerar os tracinhos lá, beleza, bacana isso, function ajuda para gerar, aqui é o que se chama de here doc, né, que é basicamente, você está mandando ele exibir, isso tudo aqui, como entre esse EOT, até esse EOT, que não vão participar desse esquema, então ele está exibindo isso tudo, para, está pegando isso tudo como um valor só, que o CAT, né, tem que receber na entrada padrão, mandando para a entrada padrão no CAT, e é interessante, que você está usando aqui, na mesma hora, que você está mandando, a mensagem de ajuda, você já está mandando também, a mensagem de ajuda, com a mensagem de erro, isso para um log, vai ficar lindo, aí cara, vai ficar bem legal, isso no log, né, mas, vocês entenderam, o que está sendo feito aqui, entenderam? A proposta, era para mandar para a mensagem, para a saída de erro, não era? É uma mensagem de erro, não é? Porque, por exemplo, se você vai mandar para a saída de erro, eu esperava ver uma mensagem de erro, não uma mensagem de ajuda, entendeu? Ou seja, se você usar o menos H, essa função que vai ser chamada também, eu acho que você colocou aqui em algum lugar, o menos H, sim, é sim. Então, ou seja, se eu pedir o menos H, eu estou gerando um erro, você entendeu? Eu entendi. Eu quero saber qual foi o erro que eu cometi, e não qual é o uso. Eu posso mandar o uso, saída padrão. Aí, para a saída de erro, que é esse redirecionamento que ele fez aqui, tá? Aqui é, o 1 é a entrada padrão, a saída padrão, sendo mandada para a saída de erros. Dois. O 1, como é o valor, como é o descritor de arquivos padrão, ele pode ser omitido, aqui nesse caso. Por isso que eu tenho apenas, o maior, ezinho comercial, dois. Então, é essa a forma de você redirecionar para a saída de erros. Aqui, você está pegando todos os valores que foram passados, para o script, não, para a função. Para a função, é. Mas isso aqui é uma mensagem, né? Seria legal ter uma mensagem de erro e a ajuda. Essa seria mais legal, tá? Duas funções separadas. Mas, beleza, você lembrou desse requisito, está saindo com status 1, mas não vai funcionar, porque se eu pedir uma ajuda, o que não causaria erro, já é um erro, né? Correto. Aqui você vai destruir o disco, né? DD. Você vai formatar o disco. Era um debug dump. Debug dump. Tá certo. Para ver o que está saindo lá, né? Você está pegando tudo que está mandando, né? Você está usando o Astglobe. Eu não vou comentar isso ainda, mas essa semana agora vai sair uma aula sobre isso lá no curso Shell GNU. Basicamente, ele está setando aqui uma das opções do Shell, que lá na linha do comando estão habilitadas por padrão, mas para o modo não interativo, ou seja, em um script, vem desligado na maioria das distribuições, tá? Isso aí depende do projeto das distribuições, da distribuição, tá? Mas o Astglobe dá acesso a outras formas de fazer casamento de padrões de nome de arquivo, né? Que seria... Esse daqui seria um deles, né? É. Seria um deles. Você usou só esse ou usou mais um? Não, só esse daí. Essa função só está habilitada só por conta dessa... Dessa opção aí. Desse padrão. Exato. Tá, e um detalhe, o padrão de nome de arquivo pode ser usado em outras situações, principalmente em testes de cláusulas do case e testes entre dois colchetes. Esses padrões estendidos de formação de nome de arquivo também servem para casar strings nessas situações, tá certo? Então, só esse detalhe. Aí tem o menu de selecionar canal. Esse reply aqui, ó. Lembra que eu falei lá para o Altair da variável reply que é gerada dentro do menu select? O reply também é a variável que, por padrão, quando você não define aqui no read a variável que vai receber as opções digitadas pelo usuário, é a variável que vai receber esses valores. E ele está deixando em minúsculas, já aqui fazendo uma expansão, alterando a expansão para minúsculas para poder comparar mais facilmente com valores minúsculas. Eu poderia fazer o contrário, né? Colocar tudo em maiúsculas e comparar com valores todos em maiúsculas. Isso é bem interessante, é uma tecnicazinha bem básica e bem útil. Já transformar, ao invés de colocar aqui reply e ficar imaginando todas as formas que o usuário poderia ter escrito o valor, por exemplo, se fosse numa linha de comando, né? Aí você já não. Vamos transformar isso logo em minúscula para não ter que ficar adivinhando o que o usuário digitou. S minúsculo, S maiúsculo, N minúsculo, N maiúsculo. Não, vamos testar uma coisa só. É bem mais simples. É, normaliza tudo. Normaliza, exatamente. É normalizar o nome disso mesmo. Tá, aí você está fazendo aqui. A lógica é que não tem nada de muito importante aqui para a gente ver, mas é bem interessante. A sua... E eu aqui... Não, aqui você já... Pelo menos... Aqui você usou... São seleções diferentes, né? Aí está meio confuso aqui. Tem um... Um case dentro... Cases alinhados. Eu... Eu acho que você teria outras formas de fazer isso. Porque... Por que eu digo o que eu acho? Porque sempre quando a gente coloca muito alinhamento, alinhamento não é ruim. Você mesmo me perguntou isso semana passada. Alinhamento não é ruim, é um recurso válido. Mas quando você vê alinhamento demais, aí você descobre... Você começa a pensar, Será que não dava para resolver de outra forma? Né? É o que eu faria se eu estivesse caindo na situação. Nossa, eu estou fazendo alinhamento demais. Vamos parar por aqui e vamos pegar outro caminho. É um daqueles... Daquelas bandeirinhas que levanta para mim, entendeu? Aí seleção de canal e tal. Você vê que é até difícil da gente analisar, tá? Seria um tempo enorme de analisar tudo isso aqui agora. Eu acho que a gente já passou... Aqui... Você está usando aqui de novo? Esse prefix URL é para poder pegar aquele primeiro parâmetro que é passado pelo script. Ah, você vai passar isso aqui como se fosse uma rejex, então? É, assim, porque ele... No caso, eu fiz dessa forma porque eu entendi de uma forma diferente, né? Então você poderia passar ou o ID do canal, ou o link do XML, ou o link do canal. E aí ele vai mostrar os últimos vídeos daquele canal que foi passado, entendeu? Ah, e você não desligou também aqui em SimWastGlobe, né? Não, porque saindo do link do while, ele encerra o script. Não, não, não é uma questão disso. É a questão de que... Eu estou tentando entender o que você está fazendo, porque primeiro isso aqui não é uma expansão. Não vai ser expandido, porque está entre aspas simples. É um rejex. É um rejex mesmo. Isso, eu vou pegar o primeiro parâmetro, que é passado aqui o cracanal, underline url, por cento 1. Ah, achei. Você vai expandir isso aqui. Eu vou retirar do começo, de cifrão 1, todo esse link que é antes, e vou deixar só o ID do canal. Então, veja bem, isso aqui é uma consequência da sua decisão feita lá nos sócios. Olha que chato isso. Isso aqui não precisa mudar, porque a única coisa fixa que a gente tem, vamos dizer, é a identificação no canal, ou a identificação no vídeo. Então, não faz a menor diferença se você vai chamar desta forma, com o YouTube, Feed, Vídeo, XML, ou então barra channel. Não faz a menor diferença. Você só precisa do ID. E você define no seu script o que você quer usar, se vai ser essa forma de baixo ou a de cima. Entendeu? Diga, Fico Crescião. Mas essa daí não é quando a pessoa chama o script passando essa URL toda, ao invés de simplesmente chamar o script? Olha, sim, porque está o cifrão 1. Então, nesse caso, ele não vai ler o source, né? Pois é, mas a decisão de deixar que esse tipo de informação fique no source, porque isso vai para o source, entendeu? A decisão está errada. O que você tem que pegar é a última parte aqui, depois do ID. É o que interessa. Eu não preciso do prefixo. Em momento nenhum eu preciso desse prefixo. Nem no source. Aliás, eu preciso, né? Eu preciso definir as minhas opções aqui em cima. Tá? De novo, ó. É aqui, ó. É isso que importa para mim. Base, Feed e XML. É isso que tem que ser usado. Se a pessoa passar o endereço completo, corta tudo depois do igual ou da barra. Que são as duas opções. Não importa o que tem antes. Tá? Não importa o que tem antes. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó. Isso daqui é só para você eliminar. O que me interessa é o que a pessoa digitou aqui. Com o parâmetro depois do igual ou depois dessa barra. Entendeu? Esse é o ponto. É. É isso que esse for está fazendo. Ele está eliminando do começo do que foi passado para ele, né? Sim, sim. E ele vai só restar só o ID. Ou seja, de novo... Então, ele vai passar de diversas formas. Sim. Entendeu? Mas você criou essa necessidade. Ainda assim, o ponto é. Você criou essa necessidade. E, pelo menos... Eu, pelo menos, não faria isso. Você quer copiar ou colar um endereço? Legal. Colocou o endereço. Verificou o que vem. Aqui, ó. Channel. Tá vendo? Temos em comum. Outras coisas em comum. Então, elimina. Essa sequência ou essa. Não precisa ser com expansão. E não precisa de um loop for para isso. Entendeu? Não precisa de um loop for. Pode ser um... Sei lá. Um sed. Você faz isso também. Um sed. Então, é uma decisão de projeto que gera uma complexidade desnecessária. Entendeu? Esse é o ponto. Mas, ó. No geral, muito legal. As ideias muito boas. De novo, parabéns pelo seu domínio do sed. Você manda muito bem no sed. Só para o pessoal saber. O sed é algo que a gente é obrigado a saber. Porque usa de vez em quando. Enfim, mas eu optei há muito tempo deixar o sed quieto e começar a usar o WK, que tem mais a cara de quem programa, né? Enfim, mas é uma ferramenta genial também. Cara, parabéns. Parabéns pelo último trabalho. Então, vamos não salvar nada aqui. Zé Almeida, vamos encerrar com você, né, cara? Já estamos com duas horas de sexta-feira. Alguém vai ter que fazer o upload mesmo. Fazer dois uploads hoje. Mas faço com prazer, cara. Vamos continuar aqui, né? Zé Almeida, vamos... Desculpa aí. Só um minutinho. Vamos abrir o seu para encerrar essa sexta-shell. Com su-shell-sho. Parafraseando alguém. É... Zé Almeida. Bom, vamos ver executando? Aliás, eu quero ver os seus sócios primeiro. Ó, a Cate. O do Zé Almeida, eu sei que é mais curto também o código. Bem mais enxuto. Olha, ele usou a mesma coisa que você? Eu estou usando o diretório... Eu não. Eu estou no diretório. Ah, eu estou no Robson. Ô, pensei que tivesse sido para o Zé Almeida. Ah. Ah, claro. Eu esqueci do CD aqui na frente, né? Fico falando dos outros e o meu... Aqui é Fidius, né? Isso. Mas o dados é esse mesmo? Não, o dados é outro. É o source.conf. É o conf. Você colocou configurações junto com as definições dos feeds. Olha que legal. É, porque eu tentei seguir aquele padrão já que já existe aqui, arquivo.conf, né? Daí eu já... É, inclusive aqui, ó. Com chave de sessão, né? Isso é legal. Então, ó. Bem interessante. Gostei disso. Só um detalhe. O Zé Almeida, ele não fez pelo YouTube, tá? Ele fez usando outra interface, que é a... 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 InVideos, InVideosTube, tá vendo? Aqui na URL. Que é uma... Um front-end pro YouTube também. Só que você tem... Tem... Não tem aquela coisa toda de invasão, invasiva que você tem no YouTube. Mas, enfim... Tá lá. O que que é isso aqui? O comprimento de que mesmo? Ah, é... Das opções que ele exibe, daí... Ah, esse daí foi meio que... Na hora, né? Eu precisava cortar, porque ele tava quebrando o link. Entendi. Eu coloquei isso. Ah, tá. É comprimento de linha da opção. Isso. Numa linha dessas aqui. É das colunas, na verdade. Entendi. Tá certo. Máximo de vídeos é o 5. Como eu falei, ó. Não coloca isso como hardcoded, né? Isso é uma boa ideia. Separador, essa quantidade de tracinhos. Tudo bem. E o comando do MPV, já aqui, na variável player. Lembra que eu falei... Eu não sei como... Faça semana eu falei pra alguém, ó. Você não precisa... Não tem só função, script e alias, né? Você pode também armazenar um comando e executar um comando a partir da expansão de uma variável. Né? E é o que se faz aqui. Isso tudo aqui tá indo pra variável player. Né? Legal. Olha a forma que você estruturou. Você criou uma chave pra identificar o início das definições dos canais. Né? E você colocou. Como eu gosto de colocar... Também fiz no meu, ó. Como o ID tem um tamanho fixo, ele vem primeiro. Aqui, depois do igual, eu posso ter nomes com espaços, inclusive. Aqui, ó. Paulo Cretil. Tem espaço. Então, pra evitar isso, a gente coloca o que é fixo, tem o mesmo tamanho, como primeira parte, né? E você usou o igual aqui, tá? Como, enfim, pra separar os campos. No caso do igual, aí eu cheguei até a pesquisar antes. O ID, ele não tem igual. Ele é alfanumérico e tem o ifem e o underline só. Ele começa com o C. Ah, tá certo. Então, não há mais risco. Então, já fica o recado aí pro Altair, que já voltou. Tá vendo? O igual fica de boa também, tá? Não tem problema. O que tem problema é isso aqui. Principalmente se ele vier aqui antes, né? Se vier antes do igual. Dá pra usar? Dá. Dá pra usar também. Mas, é... É mais... Depende da forma que você vai processar as coisas, tá? Muito bem. Vamos ver o seu script em execução. É... O seu é o... Fidius. Porque é do... Não é YouTube. É em vídeos. Então, até o caracterzinho ali do Play. Bem caprichado. É... Um, DevXP. Dois, Paulo Cretil. De novo, aqui foi um menu montado. Não é uma coisa que você tenha pronta no Shell. Você tem que fazer no seu código. Colocou uma terceira opção aqui de adicionar canal. E vamos ver se essa funciona já, já. E a opção zero é sair. Vamos começar saindo, como sempre, né? Zero. Saiu. Saiu de boa. É... Opção... Dois. Carregando. Aí vem a lista. Você também não tomou cuidado de limpar, né? Fica essa tripa aqui. É bem complicado. Ah, eu gosto de ver as letrinhas correndo aí, né? Você gosta de ver as letrinhas correndo? Vamos fazer que nem o... O pessoal aí que coloca um slip depois de cada... Depois de cada print, de cada eco, só pra ver a coisa... Sendo montada na frente. Vamos lá. É, mas é que eu colimento aí mesmo. Eu terminei bem... Você sabe, eu terminei um pouco em cima da hora, né? Pois é, né? Da bem que eu tava acordando ainda, não tinha visto o e-mail de ontem. Tá certo. Ó, três. Vamos ver se abre. Aí é o que acontece. Ó, já devia ter saído o programa, né? Que era um requisito. Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu. A gente já sabe que esse é o Creteu. E essa é mais uma... A aula do curso Gnu. Mas agora que saiu... Saiu junto com o programa. Ele ficou preso ali. Não saiu, viu, Zé? E era um dos requisitos. Depois a gente vê por que não saiu. Ou se você nem pensou nisso. Eu coloquei depois mesmo. Eu achei que ele tinha que executar. E depois ele saía do programa. Eu achei que... Não entendi que era antes de executar. É, porque assim a ideia era realmente que ficasse em segundo plano. Mas beleza. Beleza. Oblau, a ideia era voltar para o menu para assistir um outro vídeo, coisa parecida? Não, a ideia era o pessoal ter que lidar com isso mesmo. E, por exemplo, se a pessoa quer assistir os vários vídeos do mesmo canal. Veja um, assista e ele volta para o programa. A melhor forma seria essa. Essa aqui, a ideia era que o pessoal lidasse com o processo de saída. Deixar o MPV executando e o programa encerrasse. Era parte... Puramente teórico o negócio. Mas nada a ver com a melhor forma de fazer um programa para essa finalidade. É, porque eu poderia interromper, por exemplo, o seu vídeo, voltar para o menu e escolher outro, né? Seria mais legal ainda de usar. Mas beleza. Vamos fazer aqui o feed de novo. Como é que eu adiciono o canal? Três, ó. O termo de pesquisa, é lá e dá para fazer isso fácil pelaquela API, né? Vamos procurar aqui, Leandro... Tem que ser uma palavra só? Não, pode mais de uma. Vamos procurar o canal do Leandro Ramos. Olha que legal. Compartilhar e tal. Filho, vídeo, reggae. Deve ser esse o Leandro Ramos aí, ó. Trabalho de arte na cidade de crochê. Será que esse é o Leandro? Eu acho que é o 7. É o 7? Space Dart. Sou o Leandro. Professor Ramos. Esse deve ser o Juliano Ramos. Eu vou chutar um 5 aqui, ó. Porque não tem descrição de nada. Quando pesquisa o Pardab e XP, aparece o Leandro também. 5. O canal do Leandro Ramos foi adicionado. Vamos ver aqui o que tem no canal do Leandro Ramos. Ficou bom isso, né? Isso não foi pedido no desafio. Só foi uma coisa... Ó, Flamengo perdeu ontem. Vou descontar no Saxon. Julinho jogando GTA. Leandro tem um canal de futebol. A gente não sabia, Cretil. Ele estava fazendo vídeo esse tempo todo. De futebol. E falando para a gente que não ia gravar. Por isso, aquilo. Para, Leandro. Deixa eu dar um zero. Não, mas é o Leandro mesmo. É o Leandro Ramos, né? Show de bola. Cara, muito bom esse negócio. Mas não é o nosso, Leandro. Não é o nosso, Leandro. É isso mesmo. Gostei muito disso. Não gostei... Ô Zé, eu não sei como é que você fez esse lance das opções. Mas eu acho que, por exemplo, adicionar canal. Já que você incluiu, não poderia mudar a tecla. Tinha que ser sempre a mesma tecla. Assim como sair. Você escolheu zero para sair? Tudo bem. Zero para cancelar? Perfeito. Que seja. Mas você não vai usar adicionar aquela lá. Eu coloco a letra A. E sempre A. E isso seria mais legal. Mas tudo bem. Eu quero tirar o mérito. Porque primeiro que não é do YouTube. Já por aí, já está fora do desafio. Segundo, é que essas funcionalidades não foram nem pedidas. E você mandou muito bem. Então tá. Vamos ver o código. Eu estou curioso agora para o código. V.I. Fígios. Olha que legal. Tem umas coisas muito legais nesse código. Independente do que a gente viu funcionando. São ótimas lições para a gente. Primeiro, olha que legal a forma que ele definiu o arquivo de configuração. Tudo bem. Isso aqui é bem simples. Mas aqui, olha. Ele usou um tipo de vetor. O Altaí usou um vetor indexado. Certo? Aquele que tem números nos índices. Já o Zé Almeida trabalhou com outro tipo de vetor. Que é o vetor associativo. Que recebe strings aqui nos subscritos. E ele está mostrando, inclusive, uma outra forma de fazer. De criar esse vetor associativo. Que é, já defini aqui, entre os parênteses. Apenas quem? Quem serão os índices e os seus respectivos valores. É uma forma legal de trabalhar. Ele poderia ter feito o declare menos a t. Deixa eu só inserir aqui. Deixa isso do jeito que está. Depois eu vou corrigir. Tá, ô Zé? Então, e depois colocar. T. Índice. Qualquer índice aqui. Porque é uma string. E aí igual. E fazer isso várias vezes. Tá? Fazer várias linhas dessa forma. Para cada uma dessas chaves que ele está usando ali nos índices. Mas eu acho que é legal isso. Que ele já criou. Ele já criou. Dentro da própria definição. Aqui, entre os parênteses. As respectivas. As respectivas índices. Eu estou relutando a falar em chaves. Porque chaves é uma herança de a gente falar de chave de PHP. Nas arrays do PHP. A gente fala chave e valor. Key value. Value. Enfim. Oblau. Oi? Para ficar perfeito. Seria legal se isso estivesse em um arquivo também. Porque aí seria o arquivo de localização mesmo. Exatamente. Um arquivo de localização. Carregado por source. Eu estou desligando aqui o fone de vez em quando. Para tossir. Porque está muito seco. A garganta está seca. E não está adiantando o café não. Mas enfim. É uma excelente ideia. A do Cretil. Só um detalhe. Que só quem tem isso. De array. De vetor associativo. Dessa forma aqui. É o bash. Eu não sei os outros shells. Mas o shell. POSIX. Não. Normalmente. Teria problemas. Com esse tipo de. Com esse tipo de vetor. Tá? Isso aqui é uma implementação do bash. Mas enfim. Perfeito. Adorei esse negócio. E ficaria ótimo no source mesmo. De um arquivo externo. De internacionalização. De tradução. Preocupação aqui é com a limpeza das variáveis globais. Mas a diferença é essa. Viu. Cadê? O Robson já foi? Tá aí? Olha só. Aqui existe um motivo para fazer isso. Você está vendo? Eu estou limpando. Até porque ele não está saindo toda hora do script. Entendeu? Então ele está limpando essas variáveis globais. E aí isso faz sentido. Pode não ser nem necessário. Mas está claro que está sendo feito. Eu estou reiniciando. Estou fazendo um reset. Nas variáveis com que eu vou trabalhar. E para isso eu estou destruindo essas variáveis com o one set. Tá? Então pode não servir para nada no programa dele. Mas faz sentido. E não vou perder tempo tentando imaginar o que ele tentou fazer. E é basicamente o que você fez. Só que você fez o contrário. Você fez um declare. Que também teria a mesma função no final das contas. No caso aí até tem o uso. Porque quando você adiciona o canal. Ele recarrega o arquivo de configuração. Daí eu meio que tenho que limpar o que está na configuração. Legal. O que eu quero dizer aqui. O Zé. Não é que não tenha o uso. É que não importa o uso. Isso está claro. O que faz. Entendeu? Já o declare-g no corpo principal do script. Não faz sentido. Você tem que quebrar a cabeça. Verificar o que está acontecendo ali. Qual é a ideia do autor. Entendeu? Aqui não. Aqui está claro. Entendeu? Então. Você fez. Com certeza tem o uso. Eu falei que não importa o uso. Né? Aqui é para sair. Olha aqui. Saindo. Com um valor que for passado para a função. Isso aqui já dá para entender. Dá para a gente adivinhar o que você quer fazer. Né? E você está. Você está destruindo a variável. Com o nome da. Do arquivo de configuração. Né? Deve ser esse o valor. Fica armazenado aqui. Eu acho que nem faz nada mesmo não. Mas eu coloquei por via das dúvidas. Esse não faz nada, né? É. Porque ele vai sair ali do script mesmo. Então, também o dia apagaria. E a sessão não vai para. As variáveis não vão para a sessão mãe. Tá? E você chama aqui a variável reset também. Né? Aqui ó. Reset. Reset. A variável não. A função reset. Né? Aqui é uma chamada dela. Verifica se o parâmetro passado é uma função. Eu vi que você usa, né? Isso ou um chão em algum lugar. Mas eu queria entender por que que você faz esse tipo de teste aqui. Qual é? Qual a ideia? O que te levou a fazer esse tipo de teste? É por causa do jeito que eu construí um menu, né? Porque cada item do menu, na verdade, está chamando uma função. Sim. Eu verifico se é uma função válida que ele está chamando para dar um erro na execução. Ah, ok. No caso de você digitar errado, é uma coisa sua ali. Enquanto você está desenvolvendo, né? Porque, teoricamente, ninguém vai mudar o nome da função que é chamada. Não é verdade? Então, para você não correr esse risco, você colocou ali uma... Tá certo. Interessante. Gostei disso. Só para quem não entende, o type é um comando que, enfim, vai exibir para a gente informações sobre comandos, funções, até utilitários mesmo, como que eles estão sendo vistos pelo shell. Com a opção menos p, você vai ter a... Caso a função aqui, cujo nome é passado como parâmetro, como argumento, na verdade, para essa função, se ela não existir, né? Isso daqui vai sair com estado de erro. Entendeu? Essa função, e aliás, isso tem a ver com algo que eu quero comentar com você depois. Essa função aqui já vai sair com estado de erro. Então, vai indicar para ele, onde ele quiser usar, que não teve sucesso. É isso que faz, né, Zé? Isso. Então, e se existir, né? Vai sair com... Vai terminar a função isFunction com sucesso, e o estado de saída, que vai ser testado posteriormente, provavelmente, será de sucesso. Muito simples. Ele está redirecionando para barra dev, barra nu, aqui, porque não importa o que vai sair do comando type. O que importa é se o comando type vai sair com estado de sucesso ou de erro. Por isso que ele está redirecionando essa saída, todas as saídas, né? Tanto a saída padrão, quanto a saída de erros, para barra dev, barra nu. E esse ezinho aqui significa isso. Ambas as saídas, né, de erro e padrão vão ser mandadas para barra dev, barra nu. O que mais que nós temos aqui? Passe config para fazer a leitura das definições. Olha, tem um lance... Primeiro tem um lance bem legal, porque ele... Primeiro eu quero perguntar uma coisa para o Zé. Por que você optou pelo mapfile-tconfig, né, fazendo a leitura do arquivo de configuração, sendo passado para o mapfile, e quem usou aqui foi o readarray, né, teve alguém que usou o readarray com o "-t", que faz a mesma coisa, que vai pegar as linhas que forem lidas aqui do arquivo, né, e vai mandar para um vetor, né, porque aqui está sendo chamado de config. Por que você fez assim? E já que você tinha que fazer uma série de processamentos em loop, por que você não criou um loop while read para essa finalidade? É, porque eu não pensei nisso na hora. Tá, eu fiquei curioso se já havia alguma vantagem, né. Eu fiquei pensando, será que tem alguma vantagem de fazer? Porque o Zé não dá ponto sem nó. E isso aqui, se eu fosse fazer, eu faria um loop while, em vez de fazer um loop for, já percorrendo todos os arquivos de config file com o read. E eu já teria cada uma, olha só, ele criou, você criou uma array para pegar depois e expandir todos os valores dessa array no loop for, e isso aqui já seria um loop while, entendeu? Já sairia a cada ciclo desse loop while, você não precisaria nem criar a variável config, né. É que fala melhor assim. Sim. Aí tem uma coisa... Isso aí lembrou o chicó, não é, do Alda Compadecida. Sei não, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Sei não, só sei que foi assim. Mas, olha aqui, olha, que legal que ele fez. Então, olha só. Mesma coisa, né. Ele, em vez de usar SED, AWK, ele usou o case para fazer os testes dos padrões. Olha que legal. Se começa com cerquilha, né, seguido de qualquer coisa, é uma linha de comentário. E aí ele manda continuar. E continuar aqui, nesse caso, quem que está sendo continuado? O próximo loop do for. Ou seja, nada disso aqui acontece. E acontece o próximo loop do for. Beleza. Aí tem um lance bem legal aqui, que você criou uma flag, né, o Zé. O config channels. Que é false ou true. E só para o pessoal saber, não existe false e true no shell. Isso aqui é apenas uma string. Uma palavra escrita false, e uma palavra escrita true. Tá? E para ele, ele vai servir de uma referência para fazer um teste mais adiante. Mas olha que legal esse daqui. Não sei se é necessário, viu, Zé? Eu não entendi muito a lógica da coisa, mas é interessante a oportunidade da gente ver o que faz, né? Porque olha só. Aqui ele está verificando se a linha que ele está lendo é aquela, é uma linha que está escrita basicamente como essa daqui, ó. Colchete, channels, colchete. Que ele colocou lá no arquivo de configurações dele. No arquivo que a gente viu, só tem essa mesmo. Mas vai que você inclui outras, né? Eu acho que até imaginou que fosse isso, né? Vai que você inclui outras chaves de sessão. Então, já deixa aqui. O que acontece é que isso daqui vai ser testado. Aí, beleza. Chegou na linha onde tem um colchete, uma palavra qualquer, e fechou o colchete. Só que ele já deixa definido o valor config channels, nesse caso, como false. Tá? A flag já fica como false. Só que, repare que eu não tenho só dois pontos e vírgula terminando essa cláusula do case. A cláusula começa aqui depois desse parêntesesinho fechando, tá? Então, ó. Esse dois pontos e vírgula significaria, bom, acabei de processar o que eu tinha que processar, vai para o final do case e continua o que tiver que fazer. Aqui não. Então, aqui, aí, com esse sinalzinho de e-comercial logo depois, significa que, além desse camarada passar, esse outro tem que passar também. Não é verdade? Para que? Para que essas instruções aqui sejam executadas. O config channel igual a true, no caso dele. Então, se, além disso, isso aqui passar, aí o config channels vira true. Certo? Certo. Eu até criei isso daí, porque até imaginei que a pessoa poderia fazer o contrário, começar com channels, daí depois colocava as URLs, sei lá, num global lá, daí daria certo também. Ou seja, mudando a ordem das coisas, né? Isso. Então, beleza. Eu só não sei se realmente seria necessário. Qual vai ser o resultado prático disso? Se esse cara aqui for qualquer coisa entre colchetes, se for qualquer coisa entre colchetes, eu não consigo nem entender, na verdade. Porque o que me interessa é isso. Se é channels, ponto. Você já colocou esse teste aqui. E se for channels, o config channels é true. Acabou. Não preciso nem definir um false anterior para poder mudar depois para true. E eu imagino que se tiver outra chave com algum outro tipo de configuração, ela também teria que ser explicitada, não é verdade? Sim. No caso, você poderia usar qualquer coisa ali só para jogar para o contexto global, digamos que ele está no escopo de canal. Entendi. E você usa um negócio qualquer para ele jogar no global para ele cair no outro case ali. que é esse aqui. É, né? Porque não é o signo. Porque depois que encontrar alguma coisa com chave, aí é alguma coisa mesmo, né? E esse alguma coisa for channels entre as chaves, entre os colchetes, aliás, vai estar marcado como true aqui. Essa variável vai ter o valor true. Aí, nas linhas seguintes, isso vai fazer diferença. é true, porque aqui ele testa que se config channels, que é essa variável, config channels for true, e é a palavra mesmo, né? O padrão true que está sendo comparado. Então, olha o uso do G aqui, Robson. Eu estou dentro de uma função, está vendo? Declare menos G a maiúscula, eu estou criando um array associativo de escopo global, né? E aqui ele faz até uma expansão para já montar para a gente aqui, ó, o CFG, substituindo todas as ocorrências do igual por um fecha-chaves, que ele começou a abrir aqui, né? Na criação dinâmica dessa variável, desse vetor channels, né? Já substitui por fecha-chaves igual. Então, ele está acrescentando o igual antes da... depois da... Desculpe, um colchete antes do igual. Basicamente, essa é a expansão. E ele já faz uma atribuição, né? Muito legal, cara. E aqui, se não for verdadeiro, o que que eu tenho? CFG. Quem é o CFG? O CFG é o que eu estou pegando aqui já, desde o começo, tá? CFG. A linha que foi lida. E a linha já está montadinha. E aqui, ela não é uma... uma... uma variável vetorial, é uma variável escalar. E olha, o "-g", aqui, está dizendo que ela é global. E por que ele está dizendo que é global? Porque ele está usando o declare. E o declare tem a mesma função do local. Dentro de uma função, o declare é igualzinho ao local, tem a mesma finalidade. Se você usa o declare, essa variável vai ser local. Com o "-g", você está dizendo que ela é global. bem pensado, bem... enfim, engenhoso. Tudo criar algo mais interativo na mensagem de carregando. Beleza. Por que você usou o barra R aqui, o return? Você está com o Mac? Não, é que eu ia fazer... No meu, depois eu corrigi, que saiu errado. Porque ele ia mostrar a mensagem carregando, daí depois ele imprimiu o cabeçalho em cima, daí ele ia pagar o carregando. Ia sobrescrever, porque ele vai voltar R para voltar o carro, tá, gente? E o barra R, barra N, que o pessoal usa também, é do Windows, terminação de arquivo de Windows, né? E no Mac, parece que é só o barra R, se eu não me engano. Eu tenho que confirmar isso depois. E aí, faz o cabeçalho, aqui está aquele íconezinho que ele usou, bem bacana. Você está de novo limpando tudo das opções anteriores. E aqui vem as opções. Tem alguma coisa mais interessante para mostrar aqui? Deixa eu ver se eu me lembro. Tinha uma coisa... Ah, é lá embaixo. Eu vou pular isso tudo, porque tem uma coisa aqui no seu Options Ask. Aqui, aqui, Options Check. E você está fazendo o que eu pedi, inclusive, né? Você está saindo, está dando um estado de saída aqui, diferente, já pelo próprio Return. Basicamente, esse Return aqui, 127, só vai acontecer se aqui houver algum erro. Não importa nem qual é o erro. Se isso aqui foi o erro, isso aqui, a partir dessa chave, que é o agrupamento com chaves, vai ser executado, e a função vai sair com o erro 127. Beleza? Até aqui, tudo bem? Legal. Aí você faz um Option Check, que é aquela função, e aí você testa se sair com o erro, dá um Return Return com o cifrão Interroga. Até o Return eu entendo, você quer encerrar a função, não é verdade? Você quer encerrar a função. Mas o cifrão Interroga é desnecessário, porque o estado de saída da função já vai ser o estado de saída do comando anterior. Entendeu? Um dia eu nem sabia, eu li para sair com a anterior de novo. Dá uma testada depois ali na linha do comando que você vai ver, faz um teste simples com o True, o False, o Return, alguma coisa. duas funçõezinhas, uma chamada e uma chamadora. Aí você vai ver que isso é... A opção de checagem ficou errada. Ficou errada? Eu coloquei as opções padrões, daí ele está contando as opções padrões também. Tipo, se ele não achou nenhum vídeo, daí ele vai exibir o de retornar, vai exibir a opção de retornar, daí ele dá um, daí ele nem entra nesse vídeo. É. Isso mesmo. Ver se falou que vamos estar dentro das opções. Bom, eu acho que está legal. Aqui já é processamento. O processamento que você fez do XML está mais embaixo? Eu já passei por ele? Não, aí eu estou... É que aqui não é um XML. Então, você está usando a URL da API do InVideos, né? Então, é bem diferente. Você faz por query. Então, você tem condições de fazer busca, você tem condições de fazer outro tipo de chamada. Aqui o endpoint. E embaixo do menu tem a parte que... Aqui, o regex do retorno, né? E a gente nem sabe qual é, por isso que eu vou pular essa parte. Mas, enfim, deu para entender. Você está criando a string de regex. É muito legal que você vai usar isso depois com o teste usando o igualtil que gera para a gente automaticamente aqui um vetor que é o bash rematch com os valores que casarem com o que estiver entre parênteses. Então, aqui, eu sigo o que casar com isso o que casar com isso eu estou selecionando para quem não está vendo aqui com a gente o que casar com esses parênteses. Então, isso aqui são coisas que você pode obter automaticamente através da expansão dessa variável criada automaticamente pelo shell quando você faz um teste com o igualtil. Então, como é muito diferente eu vou pular, tá, Zé? Mas é muito legal o seu script eu gostei muito as ideias são muito boas só essas observações que eu falei que eu tenho que fazer observação não tanto pelo seu script como o Cretil fala a gente faz com certos comentários nas listas não é nem para pessoa não é nem para criar caso ou para debater com alguém com quem a gente esteja conversando mas para quem está em volta entender do que se trata e aqui é basicamente a mesma coisa o Zé Manja para caramba fez um trabalho muito bom só mais uma tosse aquela troca de informações é, então aprendendo também o return ali não sabia mesmo não é o exit 128 e outra função o return não vai encerrar o script é uma coisa que você está controlando internamente o seu script né você não vai necessariamente sair do programa por causa de um return ele só voltava para o menu pois é então é uma coisa de controle interno o controle externo é esse daqui ó exit que é aquela sua função de saída né e passando o valor de erro e a mensagem sendo exibida antes para a saída de erro né muito legal cara muito bom tá usou o main com todos os parâmetros passados na linha do comando isso aqui o pessoal já conhece deixa eu dar um esse espero que eu não tenha mudado nada é vamos sair aqui sem salvar vamos lá vá para 3 horas cara foram 40 minutos só o seu Zé vou ter que vou ter que fazer 3 partes esse vídeo aqui colocar 3 vídeos lá no youtube aí vai automaticamente para o para o para o odysse também enfim só não vai para o para o podcast que agora a gente tem um podcast também dá uma chegadinha lá em devxp.org no menu principal logo acima da página tem lá podcast lá você encontra o rss para incluir no seu dispositivo móvel no seu cliente de rss favorito e você pode ouvir né o podcast de todas as lives de segunda desse ano já estão lá mais algumas coisas umas velharias que eu peguei de 2019 também aproveitei deixei para lá também porque estava numa plataforma que não era livre então isso já resolveu um monte de coisa obrigado cdmi obrigado aí obrigado Igor obrigado a quem mais foi o Mulan né o Mulim que também insistiu nisso e a gente acabou implementando porque aqui vocês pedem a gente faz sabe como é que é a gente aqui é complicado a gente fica com a pulga atrás na orelha toda vez que vem uma sugestão e a gente implementou então dá uma olhadinha lá aqui eu vou dar 15 minutinhos porque já que estouramos muito esse tempo mesmo né vou dar 15 minutinhos para para quem tiver uma dúvida rapidinha para a gente tirar antes de encerrar ou alguma coisa a comentar sobre os scripts antes de encerrar vamos lá fique à vontade professor fala posso fazer um comentário pode eu entendi e reconheço até entendi os comentários lá do declare do menos g fora de uma função mas até na função ela é global né se declarar normalmente assim se definir se você fizer uma atribuição é mas você eu tenho eu tenho o hábito de de usar o declare menos g fora de função principalmente quando eu faço script grande mas pelo objetivo que eu tenho com isso é deixar mais explícito apesar de não fazer uma diferença e não faz mesmo mas por que que você vai colocar o menos g se o declare já é global fora do escopo de funções ah tá falando só fazer só declare sem menos g isso não usar o declare não você pode usar o declare isso não é nada demais isso pra deixar explícito é uma boa prática também muita gente adota eu falei isso inclusive agora o declare menos g é que causa confusão a quem está lendo porque não é uma uma finalidade normal conhecida sim entendi era mais pelo declare eu gosto de usar principalmente script grande daí eu fico explícito assim tem muito código tem um declare aqui está pondo uma variável global sim mas eu só queria fazer esse comentário show de bola bacana então eu vou encerrar por aqui muito obrigado a todo mundo a gente se fala na semana que vem com mais uma sessão dessa de sexta shell e na segunda-feira com certeza a gente vai tentar nessa segunda falar sobre o GNU sem o Linux se isso é possível não é como se possível como seria qualquer momento a gente se fala um grande abraço para todo mundo e até lá a gente se fala que vai ter um grande abraço